Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia de tudo. Gente, eu tô num momento muito bom agora. Porque aqui na Bahia tá fazendo muito calor, mas agora tá tendo um ventinho, né? E eu fico feliz por isso, porque, gente, tava calor. Sem vento, sem nada, sem uma brisa. E agora tá nesse o melhor, os meninos nesse o melhor, porque eles doeram demais nesse calor. Pensei que não, os filhotinhos doeram demais nesse calor. E destempera, que é o calor, né? E de repente bate aquela brisa bem forte. Mas nesse tempo não tava tendo brisa, não. Tava tendo meio calor, mas agora bateu uma brisinha, né? E com isso vai adoecer, mas as pessoas vão doer assim. Tô muito feliz, tô hoje, né? Tava bem melhor.